Aproximando Chiquinho do Bragantino O homem quer falar contigo, Chiquinho do Bragantino Cuida Treinador e professor e presidente aí, ó Chiquinho Chiquinho do Bragantino, bota aqui Então vamos aí, ó É, meu Chiquinho Mas tu marcou Filiado de sangue? Mas tu marcou Filiado de sangue, mano Filiado de sangue Aí quer marcar contigo pro primeiro domingo, agora de janeiro Pode dar 50 reais pra você ir pra cá É com papão, hein Não, mas é só um amistoso Quando for, eles dão o mesmo preço, mano Pronto Tá marcado, tá fechado Tá fechado, Chiquinho do Bragantino Pronto Tá ao vivo Tá ao vivo Pronto Pronto Pois tá marcado, ó Show, papai Tá marcado o jogão aqui, ó Primeiro domingo de janeiro Tá marcado Bragantino E Palmeira aqui, ó Traz um time bom Se não tu leva o surrão Eu não preciso botar a fila do Fortaleza Ê É Show, papai Rontar um pouquinho desse jogo aí Com a filha que traz tudinho Pra tá o resto É Obrigado